E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Galera, olha isso aí ó, nós vamos buscar aqui o nível máximo aqui desse tubarão aqui que ele é Carne de pescoço, é bolado, esse aqui é sinistro, vamos lá Cara, é só que ele é muito grandalhão né cara, eu me perco aqui ó Olha isso ó, caraca ele é muito grande cara, muito grande mesmo Aí acaba passando direto aqui ó, e a boquinha dele é miúda cara, e a boquinha dele é miúda Entendeu? Na verdade ele puxa com a língua dele, era pra ele fazer o que? Era pra ele dar aquela mordida violenta ali, que a boca dele é bolada cara, e travou aqui moleque Acabou que eu não consegui pegar a paradinha aqui ó Vamos lá, vamos lá, aí sim pô, como é que a gente não pega as paradas aqui ó pá Vamos lá, vamos lá, vamos descendo aqui ó, show de bola Beleza, tô voltando com os jogos de tubarão, agora tô com um jogo de... Um jogo de dragão, só tá faltando um jogo de dinossauro malandro Um jogo de dinossauro aí pra gente completar nossas paradinhas aqui ó, beleza Show, show de bola, pega tudo aí ó Vamos lá, vamos entrar aqui nessa parada aqui, vamos ver, vamos ver se mudou alguma coisa aqui ó Show, ih moleque, aqui é uma parada diferente, ah não, é aquela parada do gelo ainda tá Ah, pega eles, olha aí esse que top Hi, 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 moleque Pega aí ó, show, show, show Ih, olá, 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 olá Olha o tamanho do nosso bichão cara Papaizão aqui é sininho, casalzinho todo ele viu Estão tudo de mãozinha dada né, estão tudo de mãozinha dada cara Esses peixes aqui é nojento, até aqui embaixo tem eles cara Até aqui embaixo tem ele, o nosso mascote ali não pega eles cara, aí complica né Aí complica, vamos lá, vamos lá, cara, ele é muito grande, eu quero trocar logo de... Eu quero trocar logo porque porra, tá complicado cara, aí Não consegui pegar nada aqui embaixo cara, que que é isso turba Ele tá muito complicado pegar alguma coisa com ele legal, tá Então a gente tem que jogar bastante pra deixar ele full, pra gente trocar Porque essa linguinha dele aí não tá dando certo não, olha lá Ficou meio zoado cara, ele não era assim não cara Ele não era assim mesmo, ele era melhor do que isso Mas vamos lá, vamos lá, agora, ó, 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 agora sim pegou legal, beleza, show Olha lá, os barcos tombados né, caraca, malanda, parada sinistra aí Muito bem bolado, show Ih, que é isso? Que que ele tá fazendo ali, ó Opa! Que é isso moleque? Vocês viram isso, que é isso aquilo ali? Tão brincando com o tuba? Cê viu? Ó, 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 tão pegando ali, ó, beleza, show Pô, nossos mascotes é carne de pescoço não, né? Carne de pescoço é mascote da gente não Vou ter que trocar esse robozinho aí que fica Só atrapalhando no áudio aí, beleza, show Aí sim, vamos, 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 pega esse tubarãozinho aqui, ó Pega o outro aí, ó Tá vendo? Tá complicado ele Teve essa atualização que teve aí Ou eu não tô sabendo jogar com ele direito Mas eu tô achando que tá meio zoado, cara Tô meio, tô achando que tá meio zoado aí Pra comer as paradas, tá? Salim, deixa no comentário aí Como é que tá Seu tuba que tá Tá mal nas paradas Pega aí, ó, show Pega, pega Vambora, 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 vambora tuba Vambora, vambora pegar essa Isso, garota Aí sim, aí sim é bonito, né? Quando ganha essa joinha aí, é top Outra joinha? Pegamos o geladão Caraca, outra joinha, cara Cadê, cadê? Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, moleque Pior que a gente não tá Tá conseguindo sobreviver legal aqui, hein Tô não conseguindo ir bem aqui, ó Tô não conseguindo ir bem aqui Porque já era pra ter terminado o tempo Mas a gente tá comendo Pega ali, eles dois ali Hi, 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 moleque Aí sim, aí sim, ó 20 segundos Sobe tuba, pega as paradas aí, ó Pega um tubarão Ih, pegou Pegamos ele, show 15 segundos, beleza Pegamos uma foquinha aqui, ó Show Vamos, vamos, vamos por cima aqui, ó Que a gente vai conseguindo as paradas por cima, né? Beleza, beleza Pegamos aí, ó Ah, moleque Aí sim, tá ficando top Destruindo tudo Tubarão destrói tudo aqui Não gosta dessas brincadeiras, não A gente gosta Ah, já era, já era A gente gosta de massacre, né? Vamos massacrar tudo que tem direito aqui, ó Beleza Tu aperta o tubo, tu fica perdido, ó Olha o tamanhão do bicho, malandro Que isso? Tem uma paradinha aqui, ó Vamos pegar esse Mergulhador aqui, ó Boa, tuba Pega esse otário aí, ó Vamos lá, vamos lá Caraca Ó a plaquinha ali Demeg ali Beleza, show Show de bola Vambora, vambora Peca todo mundo Ih, opa Ah, não vem não Não vem não Que agora é febre Agora é febre Nós vamos pegar todo mundo que tem direito aqui, hein? Vamos lá Uh, caraca Uh, caraca Quebra tudo, tuba Quebra tudo Quebra tudo aí Porque a gente aqui é do mal Pegamos até um Uma vitrolinha aí, ó Uh, 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 uh Pegamos até uma vitrola Cara, esses peixes aqui não dá pra gente não Com esses peixes Caraca, ele voou junto comigo, cara Beleza, show Opa Explode ele Explode Caraca Eu ia morrer ali Mas aí a gente conseguiu comer esse cardumezinho aqui, ó Beleza, show Olha isso, cara Olha que lerdeza do bicho pra pegar as paradas, cara A gente precisa evoluir logo ele o quanto antes que Vou morrer, vou morrer, vou morrer Esses peixinhos aqui vai me matar, cara Não acredito Morri pra esses peixinhos aqui, cara Ah, mas eu vou a fora Vamos gastar aqui Vamos lá, vamos lá Chegamos no final aqui Será? Não Dá pra passar pra cá, ó Dá pra passar pra cá, beleza Ah, não Se você tô aqui, eu não curto muito, não Vamos, vamos, vamos Beleza Caraca, mano Vamos sair daqui Tu, vamos sair daqui Caraca, ataque Ataque, ataque Que isso? Não acredito nisso, cara Não acredito que a gente morreu aqui de novo, cara Complicado Complicado Pega aí, ó Pega aí, ó Show Show de bola Pega aí, ó Tem uma caixinha aqui, ó Tem uma caixinha aqui, beleza Vamos aqui Tá maneiro Ah, o cara tirou no tuba Pô, mas tá morrendo muito rápido Não tá não Que isso, cara Vida dele gigante aqui, ó Beleza, beleza Pega esse otário aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui a gente não pode Deixar a bala não, hein Cara que não come, cara Aí, na moral Tá horrível Esse daqui Tá horrível Tá horrível mesmo Vou esperar voltar pro começo Pra gente ver como é que Como é que ficou de nível aí Porque ele tá horroroso Horroroso Vamos ver aí se Nada, cara Até a gente conseguir completar Tudo com esse tubarão aqui Vai ser complicado Mas vamos com ele Vamos com ele Porque a gente precisa Evoluir Vamos jogar mais uma gameplayzinha Com ele aí Beleza Caraca Tem que mudar rápido Porque esse daqui eu não jogo mais Esse daqui eu não jogo nunca mais Olha isso, cara Não pega os peixes, ó Ó, ó, ó Olha a lerdeza Caraca, malandro Eles podiam ter melhorado esse Conselho Olha lá, passa por Que isso, cara Vamos reclamar não Vamos jogar Vamos jogar Beleza, beleza Show Pega tudo aí, ó Aí, ó Olha lá Não pegamos a Caraca, olha isso Agora sim pegamos Show de bola Beleza, beleza Pega tudo aí Vambora Opa Se ficar aqui embaixo Aqui a gente se lasca, tá Ah, ele come um de cada vez Reparou? Tem que melhorar Tem que melhorar Tem que melhorar ele Porque tá zoado Ele não era ruimzão assim, não Beleza Show Show de bola Ô, moleque Aí sim Tá com o olhinho de pirata Beleza Ah, caímos aqui No setor aqui, ó Boa Pega aí, ó Show Ih, moleque Aí sim, tuba Aí sim Beleza Pega aí, ó Olha lá Passa tudo, mané Passa tudo por ele Que macumba é essa, parceiro? Pega aí, ó Show Show de bola Agora sim Vamos lá Eu quero ser o bocarra Cara, eu quero ser o bocarra Pra gente fazer ficar Carne de pescoço aqui, né Vamos lá Ô Pensei que ia pegar alguma coisa ali Não peguei Beleza Pega esses bombons aí Pelo menos esses bombons aí Essas bombas sinistras aí A gente pega, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, ele come E também ele utiliza A língua Peguei aquele homem tubarão Vocês viram? Hi, hi, hi Peguei aquele homem tubarão ali, mano Foi tão rápido Que não deu nem pra vocês virem, né Vamos lá Eu acho que vai ser rever Cara, eu odeio Eu Pega aí, ó Show Pegamos mais uma paradinha ali, ó Cá em cima dele Boa, garoto Aí sim Aí sim Tá bonito Tamo bem na fita, hein Caraca, o bicho é gigante, mano O bicho é gigante Boa, garoto Ah, tem vários mergulhadores aqui, ó Tá vendo, ó Beleza Sapecamos todo mundo Eu vi um barulho de Ah, explodi ele, né Explodi ele Caraca, tá esse irmalditinho aqui Me se focando Cadê, cadê Eu vi aqui, ó Vamos destruir, né Tuba Vamos destruir Porque a gente é carne de pescoço Pega aí, ó A gente não pode morrer assim Fácil, né Vambora, Tuba Ah, tragou Vambora Que acho que ali Eu Vai, vai, vai Pegou Show Salvou na hora Salvou na hora Pega, pega, pega Pô, esses peixinhos Ah, consegui pegar um aqui, ó Vamos destruir Ah, destruímos aqui Pega aí Pega Pega Pegamos Show de bola Caraca, enchou a vida, mano Enchou a vida Pega ele Ai, matamos É o megalodon Ou o tubarão branco Agora eu não consegui ver rápido, né Toma Explodimos tudo aqui Explodimos tudo aqui Beleza Show de bola Vamos passar aqui Pega esse otário aí Esse otário aí Fica espetando a gente Essa parada desse Boa, garoto Hi, hi, hi Moleque Dá pra descer aqui, ó Dá Pegamos geral aqui, ó Sobe, Tuba Sobe Que senão tu vai morrer aqui Sobe Que senão tu vai morrer aqui Pega esse cardume aí Show de bola Tá, cai Esses bichinhos aqui Eu não vou nem tentar Porque não dá Não dá Não dá Beleza Destruímos aquela Pegamos outro tubarão Bolado ali, né Vambora, vambora, vambora Tá bonito Opa, opa, opa Beleza, garoto Aí sim Caraca, moleque Às vezes dá travadinha Aqui, né Porque ele é muito grande Ele fica preso ali Nas paradas ali, cara Se eu não me engano É um dos maiores Aqui do jogo, né Opa, opa, opa Porra Caraca Eu quebrei não? Vambora Travou aqui Ah, agora pega uma tartarugazinha Aqui, ó Pega aquele otário ali Pega aquele otário ali Olha isso Aí não, cara Aí não Porra Passa mil vezes ali Então, galera Vou encerrar o vídeo aqui Vamos, estamos voltando Com um evoluxo aí Então, conto com o apoio de vocês aí Valeu Tomo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau